É isso aí, vovô, hora de batucada, he 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 Hora de jançar, de mexer essa bunda Vambora, vambora, dale, dale, he 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 Come, come, dale, vamo, vamo Come, bola de lado, é sem vergonha comendo gelado, é Come, olha a galera chegando esse rabo, pé de chinelo, é Come, vai vacilando de cima pra baixo, tá rebolando, é Já viu a festa, subiu, do resto do chão você viu Come, põe o sapato, come cachorro vestido do mato, é Valeu, moleque é ingrato, fuma maconha e rambe no prato, é Já viu, tu banda maluca, dança na rua como saluca Não para, não para, não, não para, não para, não Torre, com bota gostoso, música não para, pra quem tá goloso, é Sale, o povo tá louco, tem pome de vaca, sente que é pouco Entra, com esse cara, de madrugada, festa não para Sentir o ritmo a tocar, é hora de batucar Tança aí, ninguém aguenta ficando parado como tapeta Salta aí, é agora nunca, baixe, é nessa chuva nunca Valeu, garota vestida, vai rebolando como crescida Não para, não para, não, não para, não para, não Ticu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-t Não é hora de mexer essa bundinha Quem falou pra parar? Mexe, sobe, vai xingando, xingando Hora de tchugugugudu Vamos e vai É isso aí, xingando Olha a galera mexer, é isso aí Tô gostando Esse bichê tá magando Vai, vai, vai Não para, para Tchugugugugudu Vem dançar na festa do gomau Tchugugugudu Isso aqui melhor que o carnaval Tchugugugudu Vai entrando, ninguém leva mal Tchugugugudu 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 Vem dançar na festa do gomau Tchugugugudu Isso aqui melhor que o carnaval Tchugugugudu Vai entrando, ninguém leva mal Tchugugugudu Tchugugugudu Tchugugudu 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 Tchau, tchau